Olá, você que acompanha o Plantão Nordeste TV, nós estamos aqui na Delegacia de Santo Antônio do Salto da Onça, nós vamos trazer informações dos acontecimentos de ontem, tanto de Lagoa de Pedras, mas, infelizmente, um jovem foi atingido na coxa, um jovem com problemas psiquiátricos, e segundo informações da prefeita Janaína de Salim, ela havia acabado de abraçar esse jovem, e, quando se afastou um pouco, tomou ciência de que esse jovem havia sido atingido por disparos de arma de fogo na sua coxa. E aqui em Santo Antônio, também, na festa do prefeito Raulson Ribeiro, festa do grafite, um jovem acabou esfaqueando o outro, e a agressão foi grave, uma agressão gravíssima. A vítima foi socorrida até o Hospital de Oclécio, e o agressor acabaram de ser presos pela guarnição do 8º Batalhão aqui de Santo Antônio do Salto da Onça. Nós vamos conversar com o comandante Kalisberg, ele trará mais informações desses acontecimentos aqui da nossa região, a Gréste. Desde já, eu agradeço a todos vocês que estão conosco, sempre aqui na Nordeste TV, e peço que passe a seguir o nosso Instagram, que vem atualizando as notícias da região Nordeste. Realmente, recebemos a informação que um cidadão tinha sido esfaqueado. E aí a gente veio até o hospital, né, para pegar os dados da vítima, e a vítima foi atendida aqui no hospital e foi conduzida para Natal, para o Dioclésio, para a Namirina, na verdade. E não sabíamos quem tinha sido o autor da tentativa, e hoje pela manhã recebi uma ligação que o acusado estaria em casa do seu pai, esperando um carro para fugar, para ir embora. E aí a gente foi lá e conseguiu efetuar sua prisão, e estamos aqui na delegacia para fazer os procedimentos. É o auto de prisão e flagrante, já que o crime aconteceu na madrugada de hoje. A identidade a gente vai preservar, mas é um jovem de 32 anos, 30 anos, morador do sítio, da área rural, né. A gente ainda não concluiu, a gente não... é apenas... estamos concluindo ainda, está sendo concluído ainda os procedimentos. Mas, a posterior, na verdade, a gente informa aí os dados do Cidadão. Existe... ele falou a motivação da agressão? Ele disse que tinha sido uma briga, né. Tinha sido uma briga e que... Na verdade, eu conversei com a vítima e a vítima disse que não era nem com ele a briga, ele estava com a namorada, né. E foi levou... e de repente foi surpreendido com essa facada, né. E o acusado fala que empurraram ele, né. Aí, cabe à polícia civil, através da investigação, descobrir o real motivo, né. Se já existia uma rincha entre os dois, ou se foi uma coisa casual. O importante é que a polícia militar fez o seu trabalho, é... que conduziu a vítima para o hospital e prendeu o acusado. Muito obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.